O Ministério da Educação participa da 43ª reunião do Comitê de Segurança Alimentar, esta semana na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, em Roma. Sistemas alimentares sustentáveis, nutrição e mudança do clima são tema do encontro. Até outubro deste ano, o MEC repassou R$ 2,7 bilhões para alimentação escolar. O diretor do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Fernando Choa, apresentou a experiência brasileira que é exemplo de política eficaz na promoção de segurança alimentar e nutricional. 30% dos recursos do PNAE devem ser investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Isso ajuda a garantir o consumo de alimentos mais saudáveis nas escolas. Por conta dos bons resultados do PNAE, o Brasil apoia 26 países na África e 2 na Ásia, em parceria com o Centro de Excelência contra a Fome, órgão da FAO. O objetivo é apoiar governos locais a criar, desenvolver e aperfeiçoar seus programas de alimentação escolar, visando o fortalecimento da ligação com a compra local dos pequenos agricultores. De acordo com Fernando Choa, as propostas apresentadas no comitê devem contribuir para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que representa uma série de programas, ações e diretrizes que vão orientar as Nações Unidas e seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto